E aí isso me faz repensar muita coisa, filho, porque não é possível. A gente tava lá e várias horas ele passou por nós dois. E você vê que... Ele me viu tomando banho aqui. E diz que eu não falo o que eu espero também. Sim, eu também. Mas parte alguma coisa. Sim, é o que eu também fiz muito, sabe? Mas é muito louco você se tratar dessa forma, tipo, como se nada tivesse acontecido. Ah, porra, eu não sei fingir que nada aconteceu, cara.